Fala galera, Marechal Rambo com mais notícias de Destiny 2 e hoje vamos falar dos lugares novos que nós poderemos explorar no novo game da Band Destiny 2. Antes de falarmos dos lugares, pessoal, agora você vai poder viajar de um planeta para o outro. Na verdade não são planetas, são luas, ok? Não são planetas. O único planeta que a gente explora é a Terra, o restante são luas de planetas. Mas agora a gente vai poder viajar entre os planetas sem ter que ir para a órbita. Vamos pular de um planeta para o outro, lua, no caso, né? É, isso. Diretamente, só a gente abrir o nosso mini mapa, que também é outra novidade, vão ter várias localizações onde você vai poder fazer aventuras, locais secretos para você poder explorar. E na guia do mapa você pode encontrar os outros planetas, luas, o outro planeta, lua, e no mapa você pode pular direto para o seu próximo destino. É uma coisa que vai economizar muito tempo de órbita. Se a gente pegar o tanto de tempo que a gente ficou na órbita no Destiny 1, véi, mano, até os caras dar join, véi, era complicado, mano. Agora os caras já podem dar join diretão no planeta, mano. O primeiro lugar que foi mostrado se chama European Dead Zone, ou a Zona Morta Europeia, que é uma cidade, é um refúgio para onde os sobreviventes da torre e ali os meados ali das cidades debaixo do viajante, foi para onde eles fugiram. E lá vai ter uma pequena cidadezinha com alguns vendedores. É como uma área social, é mais na verdade um refúgio. Novidades, vimos drones voando, e ali também os guardiões batendo uma bolinha, que tem até gol agora, que na hora que você faz gol, mano, solta até foguete, véi, hein? Isso é like total, vai dar para a gente fazer altos jogos ali na área social. A gente vai ter que marcar uma pelada, né, com a galera do clã, né? E segundo um dos produtores, essa é a maior área já construída em Destiny, espero eu que seja gigantesca. Antes de nós passarmos para os outros lugares, pessoal, vale ressaltar que não vai dar para a gente explorar os lugares que nós já tínhamos explorado, como por exemplo, a Lua, Marte e Vênus. O que é uma tristeza, né? Seriam adicionados locais, mas não, eles tiraram e colocaram outros no lugar. É, tô de olho nisso daí, bud, não faz o negócio direito também. O outro local que foi mostrado é Titã, que é uma das luas de Saturno. Saturno, se eu não me engano, tem umas 350 luas. Fiz uma pesquisada rápida, se juntar aí os satélites naturais com as luas, galera, dá em torno de uns 60. Mas também descobri que Titã é um lugar muito interessante que é retratado no jogo, que contém água líquida, que é o que nós podemos ver, com oceanos não tão profundos. E que durante a Era Dourada, os guardiões construíram esta base. E que também que é um refúgio dos Titãs. No trailer a gente pode ver o comandante Zavala lá. Vale ressaltar também que os líderes da Vanguarda aparentemente perderam a sua luz. Então eles fugiram, se refugiaram, para tentar recuperar a sua força de novo. E nós temos Nessus, que é uma lua totalmente ocupada pelos Vex. Nós vamos ver estruturas. Teve um gameplay também, a Espiral Invertida, se eu não estiver enganado, é o nome do novo assalto. Espiral Invertida, Espira Invertida. É um local, galera, que eu vou falar para vocês. É muito bonito. Eu vou colocar um pedacinho aí do gameplay, para vocês verem como que é. A gente pode encontrar várias estruturas Vex, misturada com uma floresta de vegetação, mas puxada para a cor vermelha. E nós encontraremos o Cade lá, talvez lá seja um refúgio dos caçadores. E também teremos uma das luas de Júpiter, que se chama Io, que é uma das maiores luas do Sistema Solar. E segundo os produtores, esse local aqui é um lugar muito particular, porque foi o último lugar que o viajante passou antes do colapso. O viajante, ele estava ali dando vida para os outros planetas, passou lá no Io, aí que ele viu que a treva estava chegando perto dele, e falou, opa, peraí, deixa eu dar uma cola lá na Terra, eu vou me instalar lá. Lá foi o último lugar em Io, é a lua de Júpiter, que o viajante passou. Lá nós poderemos ver florestas, segundo os pesquisadores, isso eu estou falando de verdade, não no jogo. Io tem muita atividade vulcânica. O que a gente pode ver na lua em si, são florestas e várias estruturas Vex. Um local aparentemente muito bonito, e que a gente vai encontrar aí, Cora, pode ser também um refúgio dos Arcanos. Mas faz um pouco de sentido, se os Guardiões perderam a sua luz, perderam o seu poder, os líderes da Vanguarda, é melhor eles ficarem separados, até eles conseguirem resgatar a sua luz, e voltar a lutar com a gente. Galera, muito obrigado a você que me assistiu, coloque aí nos comentários quais locais vocês acharam mais bonitos, eu achei lindo demais o planeta Nexus, e Titã, eu achei ele um planeta mais vigoroso, com tempestades, aquelas ondas chovendo toda hora, achei muito interessante o conceito do planeta. Galera, mais uma vez, muito obrigado a vocês que me assistiram, não esqueça de deixar o seu like, favoritem no vídeo, se inscreva no canal para não perder nada, não esqueça de ativar as notificações no sininho aí no canto, eu vou nessa, valeu! Se inscreva no canal, não esqueça de ativar as notificações no sininho, Legendas por TIAGO ANDERSON